Fala galera, estreou finalmente Dynasty Warriors na Netflix, mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal, a gente precisa muito dessa ajuda, tá conhecendo agora o canal do Atake, seja muito bem-vindo, porque tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito conteúdo original, então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, uma coisa que eu tenho que ser bem sincero, que assim, cara, eu joguei o Dynasty há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, e eu acabei ficando meio afastado do jogo, né, por um, cara, um grande período da minha vida ali, então, cara, quando foi anunciado aqui que esse filme realmente estava sendo feito, que esse filme ia ter o seu lançamento, cara, eu me animei bastante, principalmente assim, esse gênero Mozu, cara, ele consegue englobar cenas de luta, muito, muito, mas muito fadas, muito fadas. E a minha curiosidade era muito assim, se a fidelidade em relação aos jogos ia estar, sim, sendo conseguido colocar em prática dentro do filme, tá, porque, cara, isso é um grande problema que a gente conhece, né, quem já viu qualquer tipo de adaptação de videogames, quando é colocado por um, cara, por um longa-metragem, por um live action, sempre tem problema, sempre tem problema, tá, é difícil, assim, um filme sair impune com a fidelidade, né, pro live action daquilo que a gente tem, da experiência, principalmente, que a gente tem em relação aos videogames. Então, essa é a minha primeira curiosidade. Eu, como tenho esse distanciamento, cara, já em relação ao jogo, ainda por ter tido muito tempo, eu já peço, assim, cara, quem é muito fã do jogo, assistiu o filme, assim, ó, já coloca nos comentários O que que sentiu, tá? O que que sentiu em relação, assim, a essa fidelidade, se realmente consegue enxergar ali dentro do filme esses elementos, cara, fundamentais do jogo e principalmente em relação à história também Se realmente ele consegue ser colocado, cara, toda aquela expectativa que existia pra, agora, o lançamento desse filme. O filme foi lançado, cara, na China, no finalzinho de abril E agora, né, ele chega pra gente aqui pela Netflix. Vou começar falando, assim, cara, esse distanciamento pra mim em relação, né, ao que que é realmente a história do jogo Pro filme, ele resulta, cara, numa experiência muito massa em todas as cenas de batalha. Ao mesmo tempo, cara, as cenas de batalha, elas têm um escopo fenomenal Cara, esse filme, ele foi gravado em locações na Nova Zelândia e tu começa a perceber, cara, que aquela visão ali toda tu já viu, né Todas aquelas locações, aquelas paisagens incríveis, cara, e tu já assistiu, assim, e quando eu fiquei pensando, cara, é Nova Zelândia? Ah, tá, óbvio, né, só podia ser Nova Zelândia. Aquelas ligações de imagens ali estavam completamente, né, em relação a tudo que o Peter Jackson fez Lá, tanto no Senhor dos Anéis, quanto no Hobbit, assim, então, tá muito bem realizado, cara, é tudo muito grandioso Isso que eu senti muito no filme, assim, cara, é muito grandioso, feito com muito cuidado Feito com um esmero pra realmente colocar esse escopo, cara, de grandiosidade que existe pro live action, pro filme E a gente sente isso. E daí isso tudo estoura, cara, nessas cenas de batalha que são, assim, ó, incríveis, cara, incríveis Esse gênero já, né, o gênero Mosul, ele já coloca isso muito claro pra gente, né, em relação das batalhas do, cara, do exército de um homem só Contra o exército e a gente vê isso tudo muito claro em relação a todos os exércitos comandados ali pelo general Lu Junto isso, cara, os combos, a maneira como eles acontecem, a maneira como as lutas, cara, com, né, as armas acontecem, cara Aquelas armas elementares acontecendo com o máximo do seu poder Aquela batalha, tá, entre os três contra o general Lu, entre o Liu Ben, né, e seus dois irmãos contra o general Lu Cara, é assim, ó, foda, 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 é muito foda E a sequência, cara, ela é tão bem planejada, tá, que ela tem níveis, ela consegue colocar níveis de complexidade em relação àquela ação Na maneira como ela vai acontecendo E ao mesmo tempo, cara, ela consegue ser grande na sua execução Ela não é uma cena que, por ter muito efeito também, por exigir bastante ali, né Não só, cara, da coreografia, enfim, já do que representa uma luta Mas também de toda essa complexidade, que é pra mostrar os poderes de todos os personagens ali E combatendo ao mesmo tempo Essa sequência, ela é grandiosa em todos os aspectos Cara, eu achei, assim, ó, muito, mas muito foda Toda aquela batalha deles ali E fica aquele gosto gigantesco, cara, demais De assistir mais daquela batalha ali entre eles, né Porque fica algo em aberto, né, tá algo muito em aberto E isso que também eu senti em relação ao filme por completo, assim, né Porque o filme é uma grande apresentação dessa batalha contra ali o General Lu E fica essa promessa demais, né A gente tem ali naquele final do diálogo entre o Liu Ben e o Kau Kau Aquela promessa de que realmente, assim, né Aquela amizade entre os dois Aquele elo entre os dois criado, né E eu adorei que foi criado realmente, assim Aproveitando o máximo deles, esse potencial naquela batalha deles Que é muito foda também A maneira como eles vão trabalhando, né Aquela grandiosidade do escopo em toda a questão da ambientalização E ao mesmo tempo, cara, utilizando a luta entre eles e as movimentações Pra que seja criado aquele elo Pra que eles consigam enxergar um no outro Características que podem ou não aproximar eles pelo bem maior Isso, cara, é muito foda Porque a história, cara, ela precisa disso, né Essa história da cobiça do ser humano por querer mais poder É o fundo de base aqui do Dynasty, entendeu Então ele precisa ter isso, né Assim como é falado no final ali, né Todos os homens acabam se unindo, por exemplo, na aliança Mas a aliança, na real, não eram todos que estavam com o mesmo objetivo, né E isso é algo que tá presente na história por completo E muito bem caracterizado aqui também Porque não são todos os homens que têm esse ideal realmente Pra salvação do que seria o objetivo correto de toda a situação E isso fica muito claro ali também Fica muito claro também a diferença de pensamento entre o Liu Ben no final e do Kau Kau Então, cara, aquele final ali me deixa com uma promessa muito grande Pra que tomara que tenha uma sequência, né Pra que essa era ali dos três reinos, né Seja muito bem explorada, cara, num próximo filme, assim Alguns elementos ali da história, cara Eles precisam ter mais desenvolvimento, tá E essa parte do desenvolvimento em relação às informações que estão colocadas ali no roteiro Eu acho que elas acabam entrando em alguns momentos no excesso, tá Porque é muita informação e é muito personagem, ok A partir do momento que é muita informação e muito personagem Isso pode dar algum certo problema Principalmente, cara, pra quem não tem uma aproximação com a história já do jogo Pra quem já tem esse backstory, cara Vai, obviamente, assim como eu pedi já pra vocês colocarem nos comentários Cara, já vai saber exatamente, assim, ó O que que é aquele personagem lá Porque já vivenciou o que que é aquele personagem lá Já tá ligado no que que é a história por completo ali por trás, entendeu É diferente, a experiência é diferente Como esse filme tem que alcançar todos os públicos Até porque se não alcançar todos os públicos, gurizada Não tem uma sequência do filme, ele precisa alcançar todos os públicos Essa leva de informações quando é colocada ao excesso E muitas apresentações de personagens Algumas ótimas, algumas, cara, que acabam pendendo um pouco mais, assim Por um buraco ali nessa apresentação Onde a gente não entende exatamente, assim As motivações por completo de cada personagem Acabam levando o filme, assim, a ter esse potencial muito mais claro Em relação a todas as batalhas que são fodas Todas as batalhas que são fodas Mas algumas histórias ali acabam não sendo bem desenvolvidas Como elas poderiam ser Então, de repente, assim É difícil, cara, condensar tudo isso ali em menos de duas horas, tá Mas eu acho que o filme Colocando esses prós e esses contras, cara Ele consegue, sim, fazer uma boa adaptação Mas é que tá, cara E consegue extrapolar muito bem Mandar muito bem em todas as cenas de batalha Que são, assim, ó Fodas e principalmente, cara Aquela cena lá Entre o Liu Ben e os outros dois Contra, cara, o General Luke Assim, ó Aquela ali é fantástica, cara Fantástica A apresentação inicial já Quando os três já chegam Já é muito foda Mas ao mesmo tempo, assim, se pegar num nível, cara De elevação, né Ao máximo dos poderes, cara Aquela luta lá deles é incrível, assim Então, galera Coloca nos comentários O que achou do filme Se é realmente, assim Muito parecido, né Ou que realmente, cara Faz jus Faz jus realmente ao backstory do jogo E se, cara Quer ver uma sequência Quer ver a continuação dessa história O que pode acontecer nessa sequência da história Eu já procurei algumas informações Ainda não achei, cara Exatamente, assim Se tá confirmado ou não Uma sequência, cara Tomara que esteja Porque quero muito ver, cara Mais dessa história Desses personagens, assim Principalmente, cara Essas batalhas que são Épicas São colossais Com esse escopo gigantesco Da maneira como Eles conseguiram traduzir Nesse filme Não esquece daquela ajuda Que é mega importante, galera Curte o vídeo Assina o canal T-04 Viva o sonho Aqui Tchau 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 Tchau